Bom dia, pessoal! Hoje eu vim mostrar pra vocês o meu pequeno pomar no quintal. Gente, olha, esse daqui é um pé de araçá vermelho. Olha como ele está grande. Gente, eu sou apaixonada pelas minhas plantas. Olha que coisa mais linda, pessoal. Eu cortei as ponteiras dele aqui, ó, porque ele estava crescendo muito pra cima. Essa aqui é a minha manga, que eu mesma fiz o enxerto. Olha que lindo, gente! Olha como ela já está. Eu já fiz a primeira poda e ela soltou quatro galinhos. Essa daqui é a minha tangerina montenegrina. Olha que linda! Gente, eu tenho até um pé de IP amarelo. Olha que graça, gente! Ai, pessoal, eu sou apaixonada pelas minhas plantas. Esse daqui é um pé de tangerina sandupai. Olha como ele está lindo. Gente, é uma satisfação, né? Como é bom ter as plantas. Pessoal, eu sou apaixonada pelas minhas plantas. Olha, eu vou mostrar pra vocês o meu quintal. Olha, eu vou apresentar a vocês todas elas. Olha, pessoal, esse daqui é a minha tangerina poncã. Olha o tamanho que ela está, olha. Olha que coisa mais linda. Está num vaso de 50 litros. A maioria delas estão num vaso de 50 litros. Olha, gente, esse é meu limão taiti. Olha como ele está maravilhoso. Também num vaso de 50 litros. Ai, gente, eu sou apaixonada pelas minhas plantas. Meu Deus do céu. Estou realizada com elas. Pessoal, essa daqui é uma tangerina. Eu comprei como tangerina açúcar. Sabe a fedidinha? É... Que tem ela azeda e tem ela doce. Essa é açúcar. Olha como ela está linda, gente. Pessoal, esse daqui é o meu pé de... Framboesa vermelha. Olha que maravilhoso. Ai, gente, sou apaixonada. Olha isso. Que coisa mais linda. Olha, pessoal. Olha lá, gente. Pensa se não é uma alegria para nós que cultiva em vaso. É maravilhoso. Aqui, pessoal, é o meu pé de tangerina decopom. Olha como ela está linda. Olha. Esse aqui, gente, é um pezinho de acerola, mas eu vou fazer enxerto com ele. Esse daqui é da semente. Aqui, pessoal, é o meu pé de limão galego. Eu fiz uma alporquia no sítio de uma amiga, quando ela morava. Olha, pequenininho, gente. Gente, eu fiz um alporque na árvore e pegou muito bem. Eu adoro minhas frutas. Gente, sou apaixonada. Aqui, pessoal, é o meu pé de acerola jaburu. Ela está carregada. É a primeira floração dela. Olha, gente. Mas ela está linda. Olha que maravilhosa. Ai, gente. Eu sou apaixonada. Olha que coisa mais linda. Não é um encanto, pessoal? Para quem gosta de cultivar no vaso, eu estou doida. Olha o tamanho dessa acerola, gente. Vou mostrar para vocês. Olha aqui. Olha que coisa linda. Ela está bem grande, olha. O celular não está focando bem. Também num vaso de 50 litros. Aqui, gente, é o meu pé de pera. Olha a altura que está essa pera. Olha que coisa mais linda. Chama pera d'água. Aqui eu tenho umas mudinhas. Meu cacto azul que está gigante, olha. Aqui eu tenho umas mudinhas. Esse aqui é o meu pé de amora portuguesa. Olha, pessoal, que coisa mais linda. Essa amora portuguesa, ela vive carregada. Olha, gente. Isso não é um sonho para nós, hein? Que cultiva em vaso. Pessoal, esse daqui é o meu pé de goiaba cortibel RG. Eu fiz a poda nele. Ela é enxertada. E agora ele já está saindo os galhos. Gente, aqui é o meu pé de araçá roxo. Olha como ele está lindo, esse araçá roxo. Que maravilhoso. Esse aqui, pessoal, é o meu pé de pitanga vermelha. Eu também fiz a poda nele. Aqui é o limão rosa. Olha como ele está lindo, pessoal. Fala a verdade. Não é uma satisfação para nós? Aqui, gente, é o outro pé de acerola. Mas esse, acaba que eu não sei se é o clone da minha ou se é de semente. Se for de semente, eu vou fazer o enxerto nela. Gente, esse daqui é o meu mirtilo blueberry. Eu tenho dois. Um é o angel e um é o meralde. Olha ali o outro. Olha que coisa mais linda. Aqui, pessoal, é o pé de figo. Eu tenho o figo roxo, que com certeza é esse. Eles são maiores. Olha como está lindo. E eu tenho o figo branco. Aqui, gente, é o outro pezinho de pitanga vermelha. Olha que maravilhoso. Ó. Esse vaso deve ser de uns 30 litros. Eu vou mostrar para vocês o figo branco. Esse é conhecido como pingo de mel. Está vendo que ele é diferente, ó? Esse daqui, ele é curtinho e gordinho. Esse é o pingo de mel. Esse daqui, ele já é comprido, que é o figo roxo. Ai, pessoal, é uma satisfação. Eu vou mostrar para vocês a minha pitanguinha preta. Essa aqui, gente, é a minha pitanga preta. Olha que coisinha mais linda. Ela está pequenininha ainda. Ai, gente, como é bom, né? Olha aqui o meu quintal. Olha aqui o meu pequeno pomar, que maravilhoso. Pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like. Quem gosta das frutíferas. Olha, eu vou dar uma geral neles para vocês verem. Olha. Olha como as plantas estão lindas e saudáveis. Olha, gente, não é uma alegria para a gente que cultiva no quintal? Gente, eu estou apaixonada. Olha que coisa mais linda. Olha. Olha. Vou filmar por cima para vocês verem. Olha que coisa mais linda. Não, essa acerola, eu estou encantada com ela, pessoal. Encantada. Olha a minha pera que gigantesca. Ai, pessoal, é apaixonante para a gente que gosta das frutas, né? Nem eu não vejo a hora de estar colhendo como a acerola. A acerola está com bastante frutas. Ela está encantadora. Eu estou apaixonada, gente. Olha aqui, eu vou tentar mostrar para vocês. Olha esse caixinho, gente. Olha que coisa mais linda. Maravilhoso, né? Pessoal, eu passei aqui para mostrar para vocês o meu pomar no quintal. E espero que vocês gostem. Gente, um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.